Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre as melhores ações da Bolsa de Valores. Eu acho que todo mundo quer esse vídeo, todo mundo está sempre procurando quais são as melhores ações, quais são os melhores investimentos. Então, principalmente para a galera que está começando aí, para a galera mais conservadora, quer começar a pôr um pezinho na renda variável, quer comprar sua primeira ação, seu primeiro lotezinho. Então, tem alguns setores que a gente chama na Bolsa de setores perentes. Setores perentes, o que são? São setores que provaram o seu valor com o tempo, são setores que a população precisa disso, são setores que fornecem serviços que são praticamente indispensáveis. É claro que se a gente tiver um apocalipse zumbi, a gente só vai precisar de gasolina, água e munição, mas caso contrário, a gente vai precisar desses serviços numa sociedade civilizada. Então, vamos lá. Eu vou começar pela minha lista aqui, lembrando que isso não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de vendas, eu sou só um cara no YouTube fazendo um vídeo. Mas, se eu fosse comprar, eu começaria com saneamento, bancos, seguradoras e elétricas. Então, esses quatro setores, saneamento, bancos, seguradoras e elétricas. Então, eu vou falar alguns tickets aqui, algumas ações, que eu estava conversando esse tema no meu grupo, eu tirei o print aqui da tela e eles me deram algumas sugestões. Então, empresas aqui para vocês estudarem, para vocês colocarem no radar de vocês, para vocês entrarem lá no Status Invest e verem, para vocês estudarem as ações. Em saneamento, a gente vai falar de SAPR4 e CSMG3. Então, são duas empresas de saneamento legais aí. Então, em bancos, a gente vai falar BBAS3, ITUB3 e BBDC4. Então, esses três bancos. Seguradoras, lá no grupo, os amiguinhos me sugeriram. CXSE3 e BBSE3, que é Caixa de Seguridade e Banco do Brasil Seguridade. Se você não quiser ficar só nas que têm relações com o governo, você pode colocar o IS e Porto Seguro aí na sua lista também. É o IC3 e a Porto Seguro, eu não lembro agora, mas eu vou pesquisar no Google e vou deixar o ticket aqui do lado, em algum lugar no vídeo. Em elétricas, eles sugeriram a LUP3, TRPL4 e EG3. Tem aquele dia de todo mundo, de todos os youtubers, que é a Taesa, a TAI11, o ticket dela. E tem a Companhia Elétrica aqui do Paraná, CPLE6. Então, só aí, eu já dei umas 10 ações aí pra vocês pesquisarem. Pra quem tá começando agora, pô, compra uma açãozinha de cada setor, depois compra, vai aumentando, compra um notezinho, pô, só aí você já tem uma carteirinha legal. Daqui seis meses, oito meses, começou, pagou dividendos, você vai começar a sua bolinha de neve em setores seguros, em setores perentes, em empresas que é muito difícil dar ruim, beleza? Então, não é uma sugestão de compra, não é uma sugestão de vendas, são empresas pra vocês estudarem, pra vocês conhecerem melhor, são setores perentes da Bolsa de Valores, e são empresas que, se eu fosse colocar o meu dinheiro, com certeza eu colocaria sem medo nenhum, beleza? Então, esse é o vídeo pra vocês hoje, são essas as empresas que eu acho legal investir. Valeu? Tenha uma ótima dia, tenha uma ótima tarde, quer fazer o meu curso sobre investimento de endividado investidor? Link aqui na descrição, quer entrar no nosso grupo de WhatsApp sobre investimento? Link aqui na descrição, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Valeu, tchau, tchau.